Saudações amigos, tudo bom com vocês? Camaleão aqui, e eu já tô indo pro ginásio, porque sim, e let's go. Vocês tão vendo que eu tô com o Snoopy, né? Vou explicar pra vocês o que aconteceu. Aconteceu tanta coisa. Tô com o Snoopy e tô com a Green. Tirei o Exector, porque ele não tava legal. Todos os pontos dele estavam em Special Death, Death e Speed. Minha atualização do Java aqui, mostrando pra vocês, mas enfim. E é isso. Acho que eu só troquei esses dois mesmo, continuo com o resto normal. E let's go, tá? Eu queria tentar forçar o Exector upar, mas no way, né, cara? Não tava dando de jeito nenhum. Forçava ele ficar em primeiro, nem de XP e Shady pra ele, mas não tava adiantando de nada, tá ligado? Então, deixa eu ir pra lá. Enfim, acho que esse é o Chuck. Chuck é lutador, né? Mas acho que ele não vai usar lutador, hein? Tô com essa impressão. Tô com essa impressão. Hoje tem pergunta, hoje tem tema. Hoje tema é escola, então qualquer coisa relacionada à escola vai ser debatida aqui nos temas dos nomes do Pokémon. Isso se eu achar algum Pokémon, né? Então, Snorlax. Snorlax acho que não vai ser um problema. Eu acho. Vou de Spark. Pode ser um problema por causa desse All. Então... Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, desculpa, não vou acelerar. Crítico. Great. Bom. O que vai vir agora? Deixa que ia ser mais difícil, cara. Yama. Cara, eu vou ficar. Eu fico. Pra pegar nível 32, eu fico. Tô precisando, cara. Depois da pipoca, meu time abalou completamente. Completamente. Ah, inclusive, velho. Vou conversar com vocês um troço aqui. Ah... Se você não faz parte do meu Facebook, vai lá. Participa lá. Tem umas coisas legais por lá. Logo vai ter sorteio. Que era pra ter rolado um sorteio hoje, mas o aplicativo do Sorteia-me não tá ajudando. Você não tá entendendo. Então... Você não tá entendendo. E eu tô um pouco com uma crise alérgica, assim, tipo... Sei lá, eu não tô muito legal no nariz e tudo mais. Bom, mesmo assim... Eu tenho pra conversar com vocês o seguinte. Uma coisa um pouco mais séria, mas é rápida, tá? Tão tentando se passar por mim aí no Facebook. Então, muito cuidado com isso. Como você sabe que fui eu que te respondi, por exemplo. Mas você vai ter um fundo cinza. Sempre quando eu respondo alguém. Beleza? Ou quando eu falo sozinho. Sempre tem um fundo cinza, assim. Atrás do meu nome. Então você vai saber que sou eu. Né? Naquele caso. E... Bom, acho que era isso mesmo que eu tinha pra falar pra vocês. Tomem cuidado com essas coisas, tá? Analisem o perfil antes. Pra saber se sou eu. Porque... Né? Pode acontecer... Que vocês serem extremamente trollados. E eu não quero isso. Cara, eu vou acelerar isso. Porque ninguém merece sono. Na moral. Ai. Deita, 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 deita. Deita, 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 deita. Deitou. Tem mais? Acho que não, né? Eu tenho. 487, cara. Coisa pra caramba. Hattin' Moon também ganhou um pouquinho de XP. Tranquilíssimo. 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 E... Deixa eu só me levantar um pouco aqui. Uh! Bom, então. Derrotemos o Chuck. Se eu não me engano, ele me dá... Acho que é Focus Punch. Alguma coisa assim. Se eu não me engano, velho. Se não me falha a memória. TM1 é... Focus Punch, velho. Era esse que ele dava também, não era? Acho que era. Acho que era Focus Punch mesmo. Opa! O que que você quer? O que que você quer? Ahn... Sim. É a Insignia daqui. Fly, velho. Fly. Eu tenho Pokémon Voador na... Na Box. Então, acho que... Eu não quero colocar ninguém aqui agora. Mas, enfim. Eu posso comprar Repel. Eu vou comprar uns Repel pra sair... Nadando com tudo. E se der, né? Nem lembro se Repel funcionar. Ah, eu tô muito esquecido. Então, velho. Tipo, tem uns caras passando por mim. Eles falaram que minha mãe morreu. E que eu não ia mais... Que eu não ia mais fazer vídeo. Então, tipo... Sabe? Umas coisas tipo... WTF? Sendo que eu faço vídeo todo dia. Como... Tipo, a pessoa é tão burra, velho. Tipo... Ela esquece que, tipo... Ela não controla o meu canal, entendeu? Então, isso, tipo... Não funciona. Não faz sentido, cara. Tipo... O tu é burro. Cara, agora que eu parei pra pensar... Dá pra capturar um Pokémon... Aqui. Com Rock Smash, não. Na cidade. Dá super pra capturar. O revive. Não creio, cara. Achei o revive. Não tô crendo nisso. Opa, vamos ver o que é. Que, 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 que... Gampin. Tanta coisa pra vir. Vem um Gampin. Tá, né? E não vai inventar de me envenenar. Não vai inventar de me envenenar Eu vou te capturar na Great Ball Cara, vou dar o nome Que eu tava conversando com a minha amiga hoje Justamente por esse negócio de escola E o Gamping vai se chamar para Proparoxitona Tipo, eu falei pra ela, tipo, nossa Faz quase uns 20 anos que eu não ouço Essa palavra, velho Proparoxitona Quem lembra disso? Pro Pa Acho que nem cabe Proparó Não cabe, cara Proparoxitona Mas já valeu pela tentativa Eu vou colocar ditongo, velho Ditongo Quem lembra? São coisas que você, tipo Você definitivamente mal lembra Quando você chega a fase adulta Ao menos que você esteja super estudioso Ou esteja tentando aí Fazer alguma prova importante Cara, eu vou quebrar tudo Já vai ser você Vem outro revive Cara, veio o revive Eu posso ressuscitar a pipoca Galpim de novo Não faço questão Aqui eu não posso comprar Repel Que triste Outro Pokémon Outro Galpim Credo Tudo bem Eu não vou usar o Pokémon Center agora Nós capturamos um Pokémon aqui E deve ter uma árvore lá na outra cidade Porque eu não usei cabeçada lá E lá dá pra trocar um Krab Que eu peguei por um Pulpitar É muito great, velho Fiz a pergunta do dia A pergunta do dia foi feita pelo Vitor E ele quer saber qual o seu Shiny favorito Sem enrolações Eu tô fungando demais Eu sei, eu tô com alergia Desculpa É a vida Se vier Um monte de Pokémon Eu vou sair correndo Nossa, eu tenho que correr disso, cara Ele dá explosão E agora eu virei o Super Bug Ó, que bonito que eu fiquei Virando um Super Bug Ah, Gairadus não Tudo menos o Gairadus É muito chato matar ele Mesmo nível baixo Ele é chato, velho Eu tô falando que você é chato, Gairadus Sai daqui Cara, mas tipo São nomes de Os temas que tá vindo São uns temas muito estranhos Mas esse de hoje Tipo De tongo Proparoxítona Tem Coletivo Tem Adjetivo Substantivo Pronome Sem falar nos negócios de escola, né Pode ser até material escolar Vamos ver se tem algum Pokémon aqui Antes de entregar o remedinho pra Jasmine Pokémons em primeiro lugar Nada aqui Tem mais aqui, ó Eu não vou trocar o Krabby agora, tá Pra gente não enrolar Eu preciso terminar esse episódio um pouco mais rápido E o episódio da... O episódio A luta com a Jasmine é bem rápida também Porque ela é direto já, então Meio que já dá pra gente ir Tá ligado É só vir aqui Entregar E aí Ir lá pro ginásio dela, velho Ele vai ser rapidíssimo Tipo Best luta de ginásio ever Ok Pode passar aí nela Cara, eu peguei um revive Não tô acreditando Quais eram as chances De eu pegar o revive, cara Eu tô muito feliz Eu não sei se eu vou ressuscitar ela agora Ou se vou ressuscitar Vou deixar com vocês Mas... Eu não sei, cara Seria muito legal Né? Seria Seria muito legal Meu Deus Tá, tá Safari Zone Dentro da caverna A gente pode até lá passar na Safari Zone Mas a gente vai fazer... Nossa A gente vai virar... A gente vai virar essa Safari Zone Na segunda-feira Porque depois da Jasmine Eu já tô meio que indo embora No episódio de hoje Beleza? Já perguntei a pergunta, né? Qual é o seu chaîne favorito? Eu já fiz um vídeo sobre isso Há um tempo atrás Mas eu vou responder de novo Eu disse que era o Umbreon E é o Umbreon ainda Mas vai dar um pouquinho de diversificada, velho Eu vou colocar um outro shiny Que eu acho muito bonito Que é o Suicune Tipo, Suicune é BDzão Sabe? Porque, tipo, ele não muda muito Absolutamente quase nada Mas ele fica mais bonito ainda Mas ele fica mais bonito ainda, velho Kakuna, velho Eu nem vou ficar com a Milotic, cara Eu quero... Vou usar o Lego Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar solar só com o Lego Ah, eu não posso acelerar Eu vou solar só com o Lego Eu vou me bufar inteiro E ai de quem querer tocar em mim Vai na fé aí, Kakuna Que eu vou me bufar até altas horas Então, assim Suicune eu acho que seria o mais... Tem outros legais Tem os mais estranhos, né? Tipo, qual Pokémon... Uma pergunta à parte Qual Pokémon shiny Mais estranho Você acha da hora? Tipo, ele não é um Pokémon... Ele fica um Pokémon estranho Mas você acha da hora? Cara, eu acho o Aspion Que fica muito da hora Ele fica todo verde Tipo... É estranho, mas é da hora Você entendeu? É estranho, mas é da hora, cara Por que que eu usei isso, velho? WTF? Era pra ter usado... Não! Usado pro Cyborg Então Cara Acho que é isso mesmo Aspion é da hora Esquisito, velho Existem outros shines Que eu acho muito esquisito Deve ter É que de cabeça É difícil vir Ainda mais shiny Sai no bin Eu até troco, velho Eu não vou usar Magnet Rise aqui Então pode ser Não vai ser stab nem nada Mas... Né? Ai, cool Eu vou ficar, velho Vou ficar porque eu tô bufado Senão eu não ficava Sai bem nesse Raikon Acho que a gente mata, hein? Deixa eu ver Vixi Vai, 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 vai Ai Vissor é um dos pokémons prediletos Na verdade Todos os pokémons Da segunda fase, assim De canto E de Hoenn Não, e de Jotô Eu gosto Eu acho que fica Fica muito bonito O Ai Vissor nem se fala Ai Vissor é Míticamente Mítico, velho Muito bonito O Venossaur Fica uma coisa Meio Né? Mas o Ai Vissor É muito bonitinho Uhul Ah, foi Izão Izésimo Tá Eu tenho Fly, cara Eu vou usar Fly, eu acho Só que eu vou precisar De um Pokémon Tem M23 Ok Let's go Uhul Não vou trocar não Vou adiar pé Mas eu vou comprar uns Uns Repair Repair Depois eu coloco o Fly Quem sabe a gente não acha um Pokémon Da hora no No Safari Zone Comprar mais um, né? Mas eu quero economizar Tipo, eu quero comprar muita... Como chama aquilo? Muita... Ai Muita outra ball Então eu quero economizar Eu acho que... Mas eu nem vou usar aqui não, vai Vou deixar guardado Dá pra gente correr Quando é Quest É mais necessário Se for parar pra pensar Eu tô bem perto Não vale a pena Eu ia gastar a tua Cara, vocês já fizeram isso no Pokémon? Tipo, vocês sabem que vocês não estão vendo Aonde que vai ser o próximo encontro Mas tipo, vocês começam a andar em meio que zigue-zague Assim Pra... Pra você pensar Nossa, eu tô desviando de tudo Tá ligado? Aí você encontra alguém Quem nunca? Sai de mim Quanto Pokémon chato Pronto, cheguei Uhul Tem uma caverna aqui Falaram que era aqui, né? Esse cara tá olhando pra mim de um jeito que eu não tô gostando Let's go Rota 47, cara Cara, era aqui a Safari, não era? Nossa, a Safari não é na... No outro lado? Acho que não era aqui, velho Ou era? Tô perdido de 10, mano Miss Drivers Não é... Não é difícil Com o surf básico Na hora certa A gente leva Show Isso daqui é besteira Isso daqui não dá nem pro cheiro, galera Ui? Desculpa aí, tio Cara, essa parte é muito chata Eu acho que não era aqui, velho Nossa Eu preciso finalizar o episódio de qualquer jeito Mas... Eu vou capturar esse Pokémon antes Sem matar Obviamente Porque eu não sou um matador Sou assim Sou assim Cadê? Ahn... Bokebola Vou escolher uma Timeball Parece uma régua Ou não Parece um estojo Mas eu vou pôr uma régua, velho Não Vou pôr mochila, cara Você tá ligado? Tipo assim Quando você vai na escola Acho que vocês estão Porque todo mundo já deve pelo menos ter ido na escola Mas... E aí Sempre tem aquele cara Que ele quer inventar E aí ele compra Ele faz a mãe dele comprar Ou ele compra A mochila mais fucking ever de escrota do universo Tinha um menino na minha sala Que ele usava uma... Uma mochila, velho Nas costas Que parecia uma geladeira Era muito estranho Pra caramba Muito Cara, eu pulei aquela luta ali Eu sei que vocês viram isso Eu sei que vocês estão ligados nisso Acho que eu estou chegando Seja lá onde tem que chegar Rota 48 Aqui dá pra capturar mais Pokémon Ah, Safari Zone tá por aqui mesmo Vamos ver o que vai vir aqui Pra terminar o episódio Capturando Pokémon, né Vale muito a pena Seeking, velho Sinceramente Nem deu vontade de capturar Na moral Ele me dá um Horn Drill, né Vou soltar Swift nele Vamos tentar capturar Então vamos lá Vamos jogar uma outra ball Pra ir mais rápido Ok Fiu Preciso finalizar o episódio, pessoal Tem que sair Ahn... Que nome que eu vou dar pra isso, cara? Apontador Tipo, com o chifre Ele vai apontar Apontar... Apont... Não Apontar... Apontador Great Se bem que é fêmea, né Fica muito estranho Tem um item aqui Eu vou lutar com aqueles caras de novo, tá? Lá atrás Eu só queria dar uma entrada no... Uou, poderia ter vindo esse Não o Sik, hein Tudo bem Tô com a Maelat Acho que eu tô feliz Safari Zone Ó, que gracinha Vamos fazer um Safari Zone rapidíssimo? Como é que... Não, na verdade não Pera aí, pera aí, pera aí Como é que vai funcionar as regras do Safari Zone? Vou poder capturar tudo que eu consegui capturar? Ou... Depois que eu capturar o primeiro Pokémon Os restos não valem mais? Você responde aí nos comentários Como a Leão vai ficando por aqui A gente se vê no próximo episódio Um abraço Bom final de semana pra vocês Eu vou tentar também ter Por favor, tome cuidado com quem... Se passa por mim Sempre verifica se sou eu Tá? Porque tem gente aí com uma... Más intenções E ó Então vamos lá, pessoal Falou!